Com mais informações, atenção, a notícia que não para, a polícia recupera carro furtado, o Monzão voltou para o dono, coloca a reportagem, você Cláudio Omar. Esse carro foi recuperado pela polícia militar dessa forma como nós estamos vendo, lá na estrada Perolim. Os policiais quando chegaram ao local, encontraram o Monza sem os faróis, sem também as quatro rodas. Estava assim, desse jeito. E aqui dentro também, no automóvel, algumas partes foram mexidas pelos ladrões ou aqueles que depenaram o veículo. Por que nós estamos falando dessa forma? Porque a polícia tem uma desconfiança. Esse carro aqui foi furtado na sexta-feira última, na rua Rio Ligeiro, ali nas remediações do Jardim Batel, em Maringá. A polícia acredita que durante o final de semana, quem furtou o Monza, cometeu também um assalto aqui em Maringá. Um 5-7. Porque os policiais relataram que há registros de roubo em Maringá, onde os criminosos usaram um veículo com essas características. Então, muito provavelmente, furtaram o veículo e usaram ele para cometer um outro crime. Acredita-se também que quem furtou o carro, não necessariamente atirou as peças. Depenou o carro. Por quê? As pessoas que viram o veículo abandonado lá na estrada rural, disseram que pela manhã o carro estava perfeito. Estava com as rodas, com os faróis também. E pouco tempo depois, essas mesmas testemunhas viram um grupo de jovens que estava ali próximo ao automóvel. E pouco tempo depois, quando foram ver o carro, já estava assim. Então, talvez o carro tenha sido furtado por criminosos para praticar um roubo e outros criminosos, vendo o carro abandonado, aproveitaram-se da situação e também acabaram levando ali várias peças do veículo. Ele foi trazido aqui para o pátio da 9ª Subdivisão Policial e o proprietário agora vai poder retirá-lo. Claro, nessas condições, vai ter um gasto aí importante se quiser levar o carro de volta para casa.